Olá turma, nessa vídeo aula eu vou falar um pouquinho também sobre uma questão que muita gente tem dúvida também é que se é possível utilizar o Bootstrap juntamente com o React e a resposta é sim então é muito possível você utilizar o Bootstrap juntamente com o React e até mais fácil do que se você utilizar o React simplesmente o Bootstrap sozinho, tá bom? então o primeiro passo é você entrar aqui no GitHub no React Bootstrap vou deixar esse link aí na plataforma de ensino e instalar ele então vamos copiar aqui o código npm install e vamos instalar o Bootstrap, tá? então npm install react bootstrap vou dar um contra-c para sair do nosso servidor local vou colar aqui e vou instalá-lo então ele terminou de instalar aqui, vou dar um npm start novamente para restartar o nosso servidor e se vocês vierem aqui no Node Modules vocês vão ver que aqui, ele já criou aqui para a gente o React Bootstrap tá vendo? então já está prontinho para ser usado aqui aqui na documentação do React Bootstrap diz que como ele não tem uma versão precisa a gente tem que fazer a importação do CSS manualmente porque pode ser que a versão tenha mudado e não dê suporte então basta a gente copiar esse link real aqui vamos jogar aqui dentro do nosso public index.html vamos jogar esse link real aqui para ele pegar o CSS do Bootstrap vamos fechar aqui o index e aqui dentro de contact.js vamos fazer o primeiro teste aqui aqui na documentação se vocês subirem aqui tem um link components então aqui a gente tem todos os componentes disponíveis para a gente estar utilizando então por exemplo, se eu quiser utilizar esse componente alert aqui basta o que eu vou fazer? eu vou importar o componente alert from React Bootstrap depois basta a gente seguir os exemplos aqui de acordo com o que você quiser então vamos pegar por exemplo esse exemplo aqui de cima vou copiar ele aqui vou jogar ele aqui dentro da nossa div class name formulário do contato aqui vou atualizar aqui repare aqui que eu já tenho disponível no meu sistema o componente alert do Bootstrap então está aqui, fale conosco por exemplo também eu poderia utilizar aqui trazer exemplos aqui também para a gente utilizar botões então por exemplo, bastaria eu copiar esses métodos aqui dentro aqui do meu da minha classe então deixa eu copiar esses métodos aqui e dentro do meu render eu posso copiar aqui esse if copiar ele aqui dentro do render e o return eu posso copiar esse button aqui também copiar o button vamos jogar o button aqui no lugar desse alert e aqui a gente importa aqui também o componente button do React Bootstrap então voltando aqui no nosso projeto repare que ele já me dá uma telinha de erro aqui escondendo o alerta ele já volta o formulário mostrando o alerta entendeu? então dá para a gente utilizar aqui também componentes com botão então aqui a gente tem todos os métodos disponíveis aqui então aqui por exemplo essa parte de Glyph Icons eu poderia clicar aqui eu queria que se eu quisesse essa estrelinha vamos importar aqui o nosso componente Glyph Icon aqui em cima jogar ele aqui Glyph Icon vou apagar isso que a gente utilizou aqui só que a gente utilizou para testar vou apagar esse if dentro do render também e aqui eu poderia por exemplo pegar esse exemplo aqui dessa estrela Glyph Icon Star e aqui no meu sistema eu já tenho um botão com Glyph Icon Star então é bastante interessante aqui essa parte de uso de componente aqui também a gente tem toda a parte do layout grid media queries etc que vocês podem explorar aí também e utilizar normalmente o que você já utiliza no Bootstrap comum aqui juntamente com o React e já com todos a parte de componentização pronta para você estar utilizando então espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos a utilização do Bootstrap juntamente com o React e sucesso nos códigos e na vida acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino webdesignfoco.com barra artigos essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula assim você aprende de forma mais fácil são disponíveis para desktop tablet ou smartphone inscreva-se agora mesmo